O território é uma concessão federal. Hoje nós comparamos o quilombo assim como um território. Após a emancipação, nós queremos ver o território quilombolas urbano da Praça 14 emancipado como se fosse uma concessão federal e porque nacional ela já é. Federal também, esperamos que seja o reconhecimento estadual para que possamos ter força, possamos ter dignidade junto aos órgãos públicos com todo o respeito que nós merecemos e que nós dedicamos a todas as entidades nacional e estadual e para que seja sempre uma elevação de um povo sofrido, mas que hoje está tendo seu lugar no âmbito nacional. E é isso que nós queremos, que seja reconhecido como está sendo. Hoje nós temos reconhecimento do Ministério Público Federal e Estadual e por intermédio deles nós passamos a ser os quilombolas urbano na Praça 14. que é o que nós mais almejamos, é a igualdade de povos, a igualdade de raça, porque nós vivemos num mundo tão desprezível, bem dizer, que pouco reconhecimento há. O único reconhecimento que citei é o presidente da república, é o presidente do conselho, é o presidente do tribunal, esses são reconhecidos. Mas você dificilmente você vê um presidente negro, um chefe de uma autarquia negro. E aí E aí E aí E aí E aí